Hoje nós iremos fazer uma batalha de rap com um bebezinho, gente, isso... O que que eles falam atrás? Squid Game? Squid Game? E... Toda vez que apertem alguma coisa tem um barulho de um bebê, beleza Que isso, boyfriend? Que maldade! Gente, esse é o mod do irmão mais novo do boyfriend O que que tem a ver o 456 com o negócio? Sua criança insignificante Você pensa que vai me parar? Olha os três pontinhos, mano Você viu que apareceu uma cara de um senhor ali? Você nem reparou Ah, não Tem aquilo lá atrás Correndo em círculo loucamente Eu nunca vi um bebê brabo igual a ele, hein, Dô? Eu tô brabo, mano Cara, se essa é a primeira música... Você acha o quê? Que é fácil batalhar com um bebezinho? Não vai ser fácil, né, galera? Que nem tirar um pirulito de uma criança Eu não sei por que que o povo fala isso Não é fácil tirar o pirulito de uma criança, não Vai tirar pra você ver Abre a guela que arrebenta os teus ouvidos Ainda mais se for o Dudu com essa guela que tem Que a vez de pássaro amarelo Melhor você não fazer, senão a galera vai derrubar o celular no chão Tô ficando com medo Tá, parei Eu vou morrer Gente, me ajuda Você é louco, cara? Fica com a cabeça pra lá e pra cá, tem a hora que você acertou a minha boca aqui Deu um mortal de costa Ué? A única coisa que ele fala é de um mortal de costas Aham, aham Vem que os mods em HD podiam ser assim Nossa, os mods em HD os caras ficam há dois anos conversando, né, galera? Meu Deus do céu Você tem que fazer um vídeo de diálogo e... Outro vídeo mostrando as músicas Meio vídeo de músicas Ô, Dudu, será que a galera lembrou de deixar o like no vídeo? Porque a galera é legal, né? Quem não lembrou deixa agora, né? Porque a galera é legal, né? Obrigado, galera Vocês são lindos Ô, bebê Tô achando fácil, hein, bebê Não fala pra enjogar não, tá? Joga aí, pai Vai, vai Tu pega metade, eu pego metade Não, não, pode ir você Vai, vai Hoje eu tô de férias Eu aperto... Ah, não, mano Ah, não, o cabelinho de fora nem... Não, 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 não A Avenida, claro, nem tá difícil Não, 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 não Eu vejo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Normalmente dá trabalho pra fazer dormir, não dormindo. Tá, dormiu. Dormiu, dormiu. Dorme bem, bebê. Obrigada. O que que tá acontecendo aqui? Tá, né, gente? Tá, ele dormiu no fim. Nós podemos ser a melhores amigos, irmão grande. É muito louco o que aconteceu. Você fez ele ficar muito louco. Meu nome é Goblin Corredor. A linha de sangue da minha família foi feita... Nadando? Meus pais e minhas vós são pessoas olímpicas que nadam. Cara, vocês estão na frente da casa do Homer Simpson. É mesmo, é? Olha ele lá dentro, ó. Sério, você... Pega a metade. Você vai bater. Pega a metade. Meu pai amado. Só com uma mão também. Só de raiva. Vai com uma mão só. Tá nem aí, irmão. Ai. É legal, né, pai? Não me morde, seu cavalo. Para. É legal, né? É legal morder. Mas é legal levar uma mordida? Sério que você vai ficar o tempo todo falando isso pra mim? Lá, ó, nós perdendo. Presta atenção. Não foi culpa minha. Fica quieto. Viu o que eu faço? Olha o pai dele nadando ali da boa. Nadando? Aquilo ali tá nadando, filho? Aquele ali tá patotado. Tá mais dormindo que o bebê que foi dormir. Ele fica correndo em círculo. Aí ele para, senta num banquinho e cai de cara no céu. E da onde ele tira esse banquinho? Cadê a girlfriend? Ah, é o irmão mais novo dele. Deve ser há muito tempo atrás, antes da girlfriend, né? Ou ele tá na casa dele, tranquilo. Ah, mas a namorada tem que estar junto, né? A todo momento? O tempo todo. Namorada, eu só falta... Tá, parei. Vou tentar ser adulto, só um pouco. Pelos próximos três minutos. Dois. Cadê a girlfriend? Cadê a girlfriend? Apareceu. O fim. Olha o Goblin deitado na maca. Foi pro hospital, coitado. O que é isso? Dá uma olhada nesse bebê. Ele é fofinho. Que viagem. Outro bebezinho. É tipo ele, o mesmo, só que desenhado de... Ele virou uma TV lisão? TV lisão? Você falou TV lisão. Que? Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Valeu, gente. Tchau. Valeu, gente. Fica com Deus. Até mais. Valeu. O que foi isso, irmão?